Bom pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de ARC e hoje é galerinha que a gente vai aprontar. Bom galera, é o seguinte, hoje a gente vai aprontar, aprontar mesmo, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Estamos aqui na nossa incubadora, ó, enfeitadinha de páscoa, inclusive, ó que da hora. E temos aqui, isso mesmo galera, olha a quantidade de ovos que eu coloquei pra chocar nessa incubadora. Sim galera, isso mesmo que vocês estão pensando. Ovos de giganotossauros, sim, vamos criar giganotossauros galera. Vamos criar, quando eu falo vamos, é porque, como a fêmea é do Hulk e o macho é meu, nós resolvemos que nós vamos criar juntos, dividir os filhotes e ver o que que sai galera. Vamos fazer a nossa primeira geração de giganos. Até a fêmea dele tá aqui na minha base, né, pra dar o bônus, aquele bônus pra ovo, né, que eles dão uns ovinhos bons pra esquivos também. Então galerinha, vamos criar hoje giganos. E esses ovos aqui galera, já estão chocando aqui há algumas horas, tá. A nossa criação aqui, o ovo ele choca mais rápido do que no 1x, né, óbvio. Mas mesmo assim eles já estão aqui há umas boas horas, tá. Ainda tá faltando cerca de 50 minutos pra eles eclodirem e os bichinhos nascerem, mas eu quis mostrar pra vocês aqui a nossa brincadeira. Beleza? Então galera, é o seguinte. Agora eu vou atrás de pegar as coisas dos imprints, já deixar preparado e farmar uma carninha, tá. E assim que faltar uns 5 minutinhos pra eles nascerem, eu volto aqui pra vocês. Tenho que deixar tudo preparado galera, primeiro, por quê? Porque vocês sabem que giganotossauro é um bicho que come muito e muito rápido e ele morre de fome muito rápido. Então quando você for criar um gigano, você cria ele muito, muito rápido. Você tenha tudo na mão, rápido, porque senão ele passa fome muito rápido. E galerinha, ó, temos um baby aqui que eu acabei de tirar. Olha que bonitinha essa ovelhinha galera. Eu peguei uma ovelha verde que vocês viram no outro episódio e cruzei ela com uma fêmea preta. E olha o que que saiu. Olha que bonitinha. Então essa aqui vai ser um xodozinho que vai ficar aqui também crescendo enquanto a gente cria os giganos. Bom galera, vou lá atrás do que preciso então e já já volto pra vocês com os nossos giganinhos nascendo. Já volto aí. Bom galera, voltamos aqui e aqui o Hauk tá aqui com a gente. E aí? Galera, vamos... Ó, eu recolhi os ovos porque tava faltando um minutinho e pouquinho pra vocês poderem ver, né, tudo acontecer. Ó, como vocês podem ver eu coloquei mais ar-condicionado porque o gigano exige uma temperatura bem específica, tá? E a gente vai então dropar os ovos agora e a gente vai deixar os giganinhos nascerem. E primeiro a gente vai dar claim nos níveis mais altos e depois nos níveis mais baixos pra que nós dois possamos pelo menos pegar um cada um dos níveis mais altos que nascerem e depois a gente vai claimando os outros. Pegar um pouquinho de carne aqui que vocês sabem que é muito necessário. Ó que da hora, galera, a skin que o Hauk colocou na cela do bicho dele, ó. Ó que legal. Beleza. Aqui é o macaquinho, galera, que nós tamamos. O Hauk tirou uma cria pra ele do macaquinho, tá? Que tá aqui também. O macaquinho. Tá aqui também pra nascer. E ó, 1 minuto e 14. 1 minuto e 8. 1 minuto e 11. 34 segundos. 55 segundos. 58 segundos. Tá quase, galera. O Hauk vem pra cá que a brincadeira vai começar. Tá, cara, vai dar uma bagunça isso aqui dentro. Ah, vai. Ainda bem que eu fiz incubadora grande, viu? Vocês me criticam que eu faço as coisas grandes, que eu faço, que eu exagero no tamanho das coisas. Mas ó, ó. Agora, se digando pelo menos, não vou ficar bagunçado, né? Belezinha. Qual que é que tava 30? Aqui, ó. Aqui, ó, 32. É, tá, essa média, mas tinha uma aí. Aqui, ó. Beleza. Ah, esse tem bigodinho azul. Oh, que da unha. Ah, mas o meu tem bigodinho azul. Ah, tá. Puxou assim. Uhum. Deixa eu ver. Não quer clima não, Hauk? Pra não correr risco dele morrer nesse meio tempo? Não morrer não. Começa a sangrar o clima. Tá. Vai ser mais um. 197 também. Já dá pra pegar um cada um desses ali. Eita, eita. 205, meu Deus. Nossa, trigêmeos. Meu Deus. Caraca, eu acordei esse. Que esse? Eu não vejo mais nada. Só tem gigando por toda aquela. Eu acho que ele não, né? Só que ele veio no nível mais baixo de todos. Eu quero. Eu vou pegar um 205 desses dois, né? Dei. Ai, meu Deus. Aí. Como é que eu chego? Nossa, eles ficam me empurrando com o rabo. Socorro. Como é que eu sei? 205. Peguei. Meu Deus é fêmea, hein? Meu Deus é macho. Ah, então eu já tenho um casal. A gente pegou uma invertida, né? Invertido, é. Ó, eu vou pegar esse 179, pelo amor de Deus, que ele é colorido. Eu quero ele. Tenho minha fêmea. Pronto. Tenho minha fêmea. Vem pegar mais, Ralk. Caraca, ele pique tudo de dentro. É mutação isso? É... Evento, é mutação. É mutação. Mutação? É. Hahahaha, tirei minha primeira mutação. Estourei. Esse é um 9 e 8. Um 9 e 8? Tu pegou? Eu sou o meu menino. Eu vou me cuidar disso. O... É, dois machos. Então... Vai querer um desses um 9 e 7, Ralk? Não, mas pega pra você ter mutação. Não, eu estou perguntando se tu quer, senão pega pra mim. Pode pegar. Mais um 9 e 8. Você já pegou algum 9 e 8? Nossa, eu estou com três machos, não, eu não peguei um 9 e 8. Ah, tem aqui um 9 e 8. Nossa, eu não consigo andar. Um 9 e 8. Peguei. Ah, tá de brincadeira. Eu só tenho macho, eu só tenho uma fêmea. Quando? Eu preciso de ovo, cara. Estão todos clamados já? Sim. Vamos alimentando tudo, porque se não alimentar o bicho morre. Nem sei quantos nasceu, galera. Nem me perguntam, porque depois eu vejo. O problema é que nasceu muito macho, cara. Eu vou ficar com dois. Tá. Qualquer coisa a gente vê com a galera se eles querem algum também, né? Ó, tem mais um aqui. É, mas é perigoso pra gente chegar. Então, eu estou falando... Ah, peguei mais uma fêmea. Ai, que bom. Eu vou ficar com essa minha mutada. Certeza. O macho, 205. Os 198 são tudo macho, né? É, posso pegar só dois também. Vou pegar três. Três? É meio descaro, né? É, porque se não eu vou ficar sem macho imprintado. Entendeu? Porque as duas fêmeas que eu peguei são nível baixo, sabe? É que cinco gigantes, sabe como é que é? Não, mas de boa. Eu só quero um gigante imprintado a nível alto, sabe? Então, eu vou ficar com... Cadê o 205? Esse aqui. Pera, deixa eu dar um nosso fio. Eita, desativa a movimentação minha. Porque essas minhas duas fêmeas, elas são meio nível baixo, tu não acha? Halk? Oi? Essas minhas duas fêmeas, elas não eram. Não, na verdade, era bom só matar essas duas aqui, que era... É que matriz, né? É, depois não é o caso. Que ovos não precisa mais. Numa próxima geração, a gente faz mais, né? É que ovos não precisa mais, né? Eu acho... Não. Necessário, sabe? Bom, galera. Tu tá chamando as minhas gun? Não, não. Eu também, a movimentação livre. Não, beleza. Ó, galera, vocês tão vendo que a bagunça tá grande aqui, ó. Bom, galera. Faz o seguinte, eu vou dar um corte, a gente vai organizar os giganos, ver o que a gente vai criar, o que a gente vai doar aqui pros meninos, o que a gente vai fazer. E assim que der o primeiro imprint, eu volto pra mostrar pra vocês, então. Já volta aí. Bom, galerinha, olha aqui, ó. Resolvemos criar esses quatro giganos, que vão ser as nossas futuras matrizes, ó. Dois machos e duas fêmeas. Um macho e uma fêmea pro Halk e um macho e uma fêmea pra mim. Galera, quando a gente tá em início de criação, querendo de geração, não adianta você criar todos os dinos que você, que nascem, porque tem dinos aí que vão acabar sobrando, que tem status muito baixo, que tem status repetido, que enfim. A gente, então, resolveu pegar esses quatro. São, ó, esse macho, essa fêmea mutada e esse outro macho também e essa outra fêmea, galera. Uh, por incrível que pareça, os melhores status vieram nessa fêmea mutada, por mais que ela seja um nível mais baixo entre os quatro. Bom, o imprint tá quase, ó. Falta 30... 20 segundos, 29 segundos, 48 segundos. 48. E esse daqui já pediu, carne cozida de peixe. Vamos pegar ali a carne cozida de peixe, então. E galera, a gente vai fazer várias gerações, tá? Vai ter muita criação, vai ter muita coisa. Então, não fiquem tristes, que vai ter muito chegando por aqui, tá? A gente só não pode ficar com todos os que nascem, porque justamente a gente bota muito ovo pra poder pegar os melhores. Beleza. Esse daqui pediu o quê? Passeio. Vem! Tu pede passeio e nunca vim? Como assim? Vamos! Ah, acho bom. Nossa, já imprintou, ainda bem. Beleza, vamos ver esse daqui. Carinho! Ó, aí sim, eu tô gostando, hein, galera. E Major Berry. Nossa, esse pediu coisa fácil, hein. Gostei, galera. Pediram coisas bacanas, não pediram kibus muito elaboradas. Foi tranquilinho o primeiro imprint. Gente, galera, 9%, então eu acho que serão cerca de 11 imprints por aí, tá? Eu não vou mostrar todos pra vocês, mas assim que eles estiverem maiores ou quase adultos, eu já trago de volta pra vocês, tá? Então tá, até logo, galera. Bom, galerinha, voltei aqui, ó. Como eu falei pra vocês, eu ia voltar em alguns períodos aleatórios pra mostrar os imprints e como os gigantes estavam ficando. E agora, como eu ainda tava no meu turno de cuidado, porque eu e o Halky a gente tá se revezando pra dar os imprints e dar uma olhada nos gigantes, eu resolvi mostrar pra vocês. Olha o tamanho que as crianças estão. Ó, parece, parece que eles ainda são pequenininhos. Mas tá, óbvio que comparado aos pais eles estão pequenos. Mas olha comparado comigo. Os bichos já estão grandes pra caramba, ó. Já cresceram pra caramba. E como eu tava na minha vez aqui de cuidado, eu resolvi trazer esse imprint pra vocês, galera. Vou trazer alguns aleatórios, tinha trazido um, tô trazendo mais esse. Talvez eu traga mais um ou dois, e depois eu vou trazer eles adultos, tá? Então eu vou trazer só alguns aleatórios, porque seriam muitos imprints pra trazer todos, tá? Até porque os da madrugada eu não vou poder ficar falando alto pra gravar, mas enfim. Então vamos ver. Esse daqui pediu passeio. Vem coleguinha. Vem coleguinha. Isso, vamos passear. Ah, bugou na conta X, não é esperto. Vem. Vem. Teus irmãos também querem imprintar. Ó, ele não quer imprintar, galera. Cadê? Galera, quando o bicho não estiver vindo, você dá um soquinho no ar e pula aqui, ó. Foi, pronto. Mais 9% de afinidade. Vem pra cá que eu vou ver os outros, o que estão pedindo. Shark de carne nobre. Só deixa ele vir pra cá pra ele ficar pertinho do pocho. Beleza. Deixa eu ver se mais algum pediu alguma coisa, já. Passear. Acho que eu não consegui ver um. Ué. Ah, tá. Shark de carne nobre. Carinho. Ai, passei. Beleza. Eu vou buscar o shark e já vou levar o outro pra passear. Beleza. Tô com fome. Ai, ai, ai. Tô com fome. Pegar uma carninha pra mim comer. Acabou a minha carne, tô comendo peixe. O shark tá aqui. Shark de carne nobre é esse aqui, não é esse. Beleza. Vamos levar pra ele comer. E depois vamos levar o outro pra passear. Quem é que pediu o shark de carne nobre? Foi você. Beleza. E mais um passeio, galera. Vocês viram que os meus... Um pediu carinho, um pediu shark, né? E o Tuhalko pediram passeio. Beleza. Galera, a gente vai se ajudando porque gigante demora pra cuidar, tá? Tem muito imprint, então pra não ficar muito cansativo pros dois, enquanto o cuida, o outro descansa. E vai sendo assim que a gente vai fazendo. Beleza. Terminou. Terminamos esse imprint. Então, galera, eu vou dar mais um cortezinho aqui. E quando, então, eles estiverem mais crescidinhos, eu volto pra mostrar pra vocês. Valeu. Já volto aí. Bom, galera, eu voltei aqui pro último imprint dos nossos bebezinhos, que de bebezinhos não tem mais nada. Olha o tamanho desses bichos. E, galera, vocês vão estranhar as cores dos nossos dinos, mas é que o Senhor Hawk aprontou de mais uma vez, né? Vocês sabem que a gente tá no evento de Páscoa do Ark, e que quando você dá um ovinho de ovo raptor pro dino comer, ele muda de cor. Então, o Hawk veio aqui e aprontou e pintou todos os nossos bebês. Mas, enfim, galera, vamos ver. Ó, já tá pedindo imprint. Ele deseja passear comigo, só porque ele é pequenininho e fácil de chamar pra passear, né? Mas, enfim. Bora, gigante. Olha o tamanho dessa criança, galera. Imprintou, beleza. Vou te deixar aqui mesmo e vou atrás dos teus irmãos. Esse aqui falta dois minutinhos. Esse aqui, Major Berry. Major Berry é easy, cara. Podia pedir todo mundo Major Berry, beleza. Galera, tem alguém muito feliz lá fora, como vocês podem notar, né? Os fogos tão soltos, mas eu peço desculpa, não tem como evitar, né? Imprint tem que ser dado na exata hora que eles pedem, porque senão a gente pode perder o imprint. E aí não vai dar 100%. Ó, esse daqui já tá 100%. Ó, galera, 100% imprintado. Foi uma noite longa, mas só valeu a pena. Aqui falta 30 segundos. E, galera, eu queria mostrar pra vocês uma coisa muito legal, enquanto eu espero esses 30 segundos. Tô nível 96. Ou seja, consigo agora fazer a cela do gigano. Cadê? Gigano Tossauro, galera. Ou seja, depois que eles ficarem adultos, a gente vai poder testar eles aqui em vídeo pra vocês ainda hoje. Muito legal. Mais um chato que quer passear. Ele não tem noção do tamanhinho dele. Vem, amigo. Caraca, foi se enfiando as águas. Ele vai querer viajar a ilha toda, galera. Me buga. Olha a velocidade desse bicho imprintado. Ah, não. Bugou nos bichos do rigate. Isso é só de brincadeira, né? Deixa eu tirar esse topo dele. Imprintou. Beleza. Vem, só vem, amigo. Beleza. E só falta mais um, galera. Pra todos os nossos 4 giganos estarem 100% imprintados. Vem aqui. E essa, galera, é a fêmea mutada. Essa é a única que a cor é a original mesmo. Porque esse roxo é de verdade. Esse daqui é pura falsidade. E é isso aí, galera. Todos os giganos 100% imprintadinhos, ó. Eles estão com 94% de crescimento. Ainda vai levar uma meia horinha pra eles ficarem adultos. E aí, quando eles ficarem adultos, eu volto com vocês pra gente testar esses giganos por aí, tá? Já volto aí. Bom, galerinha. Nossos giganos aqui já estão adultos. Ó, que legal. Eu já fiz o cela, galera. O Hulk também. E vamos sair, então, aqui com a nossa fêmea da hora aqui. Hulk, você pega o macho, Hulk? Peguei aqui. Galera, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu até pôr um daninho nele. O pau os níveis nele. Sempre, galera, no gigano, a única coisa que você upa é melee, tá? Não adianta upar mais nada que você vai acabar perdendo o ponto e estragando o seu gigano. Bom, vocês estão vendo que aqui no canto direito, acima da tela, tem duas mãozinhas. Esse é o bônus que ele tem porque fui eu que clamei ele, certo? Então, galera, quando eu tiver montada, vai diminuir o dano que ele recebe e aumentar o dano que ele dá, ó. Então, o meu gigano já tá dando 1182 de dano. Ó, o Bronto murchou muito fácil. E agora, com o Hulk do lado, ó. Vem, Hulk, vamos bater nos bichinhos aqui, hein. Ele vai dar muito mais dano também porque ele vai tá em Mate Buster. Vem cá. Ó. Olha como sobe, galera. Muito mais. Muito mais. Vamos sair pra dar uma limpada de terreno aqui. Nossa, olha a cor desse terezinho, cara. Caraca. Que top. O gigano é um bicho louco, cara. Desenho é nível 10. 10? Aham. Dá até tristeza. Galera, uma coisa também. Nunca entra com um gigano sem estamina na água, tá? Porque senão ele não consegue voltar e você perde o seu gigano num piscar de olhos. Deixa eu pôr mais um pouquinho. Nossa, eu já tô com mais 5 levels. Boa. Ó que louco, galera. Nosso gigano aqui é mutadão, ó. Top demais. Vamos passar, vamos contornar essa água? Ou quer passar pra cá? Eu acho que ele consegue passar de dentro. Eu acho que consegue. Só vou ter que aumentar a minha estamina porque ela tá zeradinha, como eu acabei de falar. Oh! Nossa, cara. Eu pego o Mastax. Ele é um bicho abusado, né, velho? Ele bate em giganotossauro, cara. Ó, bicho abusado. Caraca, aqui é fundo, hein? Lembra aquele dia que tu me falou, não, aqui abaixinho eu falei, só que a funda tá gigando? Pois então. Galera, como eu falei pra vocês, eu consegui o pá pegar nível 96, então eu fiz a cela pra mim e pro Hulk, tá? Porque é só nível 96 que faz. E como é que eu fiz, galera, pra upar rapidão? Eu peguei... Deixa eu ir upando ele enquanto ele me recupera a estamina. Eu usei aquela poção que aumenta o XP combinado com uma nota tech e eu fiz 2.300 narcóticos na mesa química. Isso fez com que eu fosse do finalzinho do 94, quase 95, até quase 97. Então, pra vocês verem que isso aí combinado, ele dá um XP louco demais, galera. Louco demais. Esses giganos tão bons pra caramba, hein? Olha isso. Tá batendo super bem. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Temos uns giganos boladões aqui e aguardem que logo teremos mais. É isso aí. Valeu! Valeu aí, Hulk! Valeu! Valeu! Valeu!